Eu pego o Matt Damon Você pega o Matt Damon? Eu pego a Hannah Montana Ela pega a Hannah Montana No intervalo do meu show nós botamos pra quebrar No armário ou no carro sempre é hora de chupar Também namoro o Fleiba Isso mesmo, ela pega o Fleiba sim Mas tá na hora dessa June, dá um beijo em mim Isso mesmo, pode crer, eu e Fleiba mandamos ver Troca, troca, eu e Calvin é gostoso de fazer E nós pegamos o Hellboy Já é, eles pegam o Hellboy Eu tô ficando com o Hulk Quando eu fico negozinho, o homem de ferro é o meu lanchinho Mesmo sendo retardada, também pego a encantada Dindão! Quem batala assim tão bem? A namorada do homem de ferro, ele é o homem de ferro Que maravilha, porque eu tô afim do lobo! Afim do lobo, você decide Mas eu tô pegando todas lá do Sex and the City Ele pega as cartas do Sex and the City E eu só me pergunto, o lobo ficaria com ciúmes se soubesse que saímos com o cara do grande cinto de utilidades? Todas querem o Batman na caverna da mansão Com o Alfred Cafetão Quero ver adivinhar, eu tô pegando a Amy Winehouse Ele pega a Amy Winehouse Da encolhe, eu vou, vou, vou E eu pego a Jessica Simpson Pois é assim que eu sou, sou, sou Ela pega a Jessica Simpson Oh yeah! E eu acho que eu peguei a gostada da cena Todo mundo cai na minha, sou o lanche da turminha Mesmo aqui me mexicano do cabelo Muito estranho Cara ou coroa, eu fico com o Justin Eu namoro o modelo da Calvin Klein Com aquela cuequinha ele é demais É verdade, eu e Justin vamos nos casar Mas meu caso com o Captain vou continuar Eu sou o lindo príncipe de sangue azul É por isso que eu prefiro os alunos do High School Vamos lá! Cantando! A festa tá bombando! Quero ver vocês! Então que tempo é esse! Sei lá, diz você, é tempo de dar Dá pra mim! Dá pra mim! Dá pra mim! Ele só pega todos nós no vestiário No chuveiro antes da aula começar Eu pego a outra Eu pego o Obama Eu pego a bunda de Indiana Ela pega o Indiana e eu pego o Hancock Ele pega o Hancock e eu pego o Bell Você que manda! E eu pego o Kung Fu Panda E eu namoro o Michael Jackson Como julga assim os animais gostam de mim Ele namora os esquilinhos Que tristeza é o fim Ele namora gente sim Eu pegou o Thiago Eu pego orige Eu pego a muda Eu pego o Eu pego a muda Mas a vida Eu pego o